bom dia pessoal eu sou luciano souza e este é mais um vídeo do canal quintal produtivo pessoal pessoal estou filmando aqui os pintinhos da minha galinha cadeiruda para mostrar pra vocês como é que eles estão tirar aqui essa lâmpada da frente olha aí pessoal saíram cinco certo mas infelizmente ela pisoteou um e ele morreu o pessoal passou uns dias ainda vivo mas não aguentou não pessoal e veio a morrer ainda tentei salvar ele mas não teve jeito ele não levantava e não teve jeito de eu salvar ele certo pessoal por mais que eu tentasse mas não consegui êxito um outro pessoal ela pisou ainda no no ovo ele estava já saindo e ela esmagou ele dentro da casca do ovo ainda ele só tinha picado certo então a ninhada que eu mostrei de 11 ovos foram seguintes é eu estava aqui com esses ovos desses pintinhos que vocês estão vendo aí que foram seis ovos que meu amigo mateus me deu umas raça de galinha boa que ele tem lá ele me deu para eu deitar porque ele também não tinha muitos ovos eu conversei com ele ele me deu seis ovos apenas e os seis dele na verdade ia sair todos quer dizer vingou todos mas teve esse problema que eu falei aí pra vocês então dois infelizmente não não saíram um até conseguiu como eu falei mas não não sobreviveram os outros ovos os outros cinco ovos era daqui mesmo mas é o meu galo principal tá preso tava no caso aí eu tinha soltado o brama que era meio novo e tal eu não sei o que aconteceu eu sei que é os outros cinco não deram certo eu não fiz ovoscopia simplesmente passou demais do tempo e eu tirei para a galinha não ficar deitado em cima dos ovos certo pessoal então estou mostrando aqui os pintinhos olha aí que coisa mais linda os bichinhos pessoal olha tomei arisco nesse instante não conseguiu fugir aqui e as galinhas quiseram pegar ele foi uma luta para pegar pessoal certo mas estão muito bonitos pessoal uns pintinhos aí de umas galinhas boas que o amigo mateus tem lá e fez essa doação para compartilhar da raça aí e eu estou tendo o máximo de cuidado com esses bichinhos já coloquei ali um um vitagode na água já ajeitei aqui esse cantinho para eles olha pessoal não é muito grande não mas aqui por enquanto dá para eles ficar bem à vontade certo então é isso aí pessoal vídeo de hoje aí é esse para mostrar como estão os pintinhos da minha galinha cadeiruda ah pessoal outra coisa é por conta desse que nasceu cinco e ela pisoteou e tal tive que tirar eles da mãe certo com medo já de perder mais algum eu separei ele da mãe e infelizmente depois de alguns dias ela não aceitou eles mais de volta então eu ainda com esperança que ela chocasse os outros ovos separei eles até porque ela pisoteou dois né e eu fiquei com medo de que não sobrevivesse nenhum ficando lá com ela então para não separar dos ovos que eu não sabia se ia sair ou não então eu peguei e separei os pintinhos numa caixa e agora eu coloquei eles aqui para dentro desse pinteiro certo então depois que eu voltei eles de volta para mãe ela não aceitou mais infelizmente tem que ser criado agora separado mas está valendo pessoal vou cuidar deles direitinho aí para conseguir o máximo de êxito possível valeu pessoal o vídeo de hoje é esse se vocês gostaram aí curta compartilhe se inscreva aí no nosso canal Luciano Souza Quintal Produtivo certo um abraço fiquem todos com Deus lembrando que toda honra e toda gola esteja dado ao Senhor Jesus tchau pessoal tchau